Bom, como toda boa criança que gosta de virar praia, não pode faltar os brinquedinhos da dona Isabela, né? Pra brincar na areia. Você gosta de brincar de areia, filha? Gosta? Fala então, eu gosto de brincar de areia. A água pegou. A água pegou? Pegou. Pegou o quê? Soltou isso aqui, ó. É, chutou. A menininha trouxe pra ela. Antigamente a gente trazia nada desses bagulho pra praia agora. Olha só, cara. Incrível, né? Como é que muda? Mas faz parte. É bom, né, filha? É bom na praia, viu? Fala, pessoal! Beleza? Hoje vamos surgir, tá aqui na Praia Grande, de novo, uns quatro anos depois do primeiro vídeo que nós gravamos aqui. Esse é um vídeo rápido, gravado no celular, só pra matar a saudade. No outro vídeo tava fazendo sol naquela ocasião, não tinha dona Isabela. Hoje ela tá fazendo a maior festa ali, ó. Adora uma praia, adora botar o pezinho na água. Ela tá dando tchau lá, não sei pra onde, ó. Dá tchau aqui, ó. Fala, oi, pessoal! Olha, ó. Não deu pra ouvir, não, mas ela falou. Pra quem não viu outro vídeo, dá uma olhadinha aí no canal. É um vídeo de uns quatro anos atrás. Bem bacana. O tempo não tá muito bonito, olha só. Mas é normal, né? Aqui é perto da serra e sempre tem essas nuvens aqui, ó. Muitas vezes que nós viemos aqui, não encontramos aquele tempo aberto com o sol. Mas é gostoso ainda assim aproveitar a praia. A água não tá tão gelada, mas é inverno, eu não tô afim de mergulhar. Pra quem já viu os vídeos aí, sabe que eu tenho... Quem acompanha o nosso canal sabe que eu tenho um probleminha aí com a água gelada. Mas dá pra gente curtir a areia aqui. Bom, uma pequena diferença que eu notei aqui da última vez, que a gente esteve aqui. Dessa vez eu tô percebendo que a praia tá mais limpa, né? Graças a Deus tá mais limpa. Ainda bem que tem gente colaborando. Essas caixas d'água aqui sempre funcionaram como lixeiras. Acho que tá feinha, quebradinha. Tem outras que estão agora decoradas, olha lá. Virou lixeira e decorada. Lugar de lixo é no lixo. Não tem negociação, não tem conversa. Hoje a praia tá bem tranquila. A gente gosta desses dias assim, pra trazer criança. A gente não gosta de muita muvuca na praia, não. É, o nosso estilo, o nosso jeito. A gente gosta assim. Dessa forma. Aqui, você vê que tem essas placas aqui. Pare, olha, escute. É porque tem a linha do trem, né? O trem de minério. Passava mais trem de minério por aqui, com mais frequência. Agora, não sei nem quantas vezes tá passando. A última vez que a gente veio pro lado de cara da Costa Verde, disseram que ele só tava passando uma vez por dia. Antigamente passava várias vezes. Era muito comum a gente estar aqui na praia. Ou nessas praias da região e o trem tá passando. Por aqui é muito comum também, né? O pessoal que vende doce. Um doce muito típico aqui da região é o... É a cocada de muriqui, não é isso, Edson? Esse ali é o Edson, camarada empreendedor aqui da região. Cadê a cocada de muriqui? Essa daqui, ó. Direito de condensado. Ó, essa aqui é a direita de condensado. É uma delícia. Tem também cuscuz. Brigadeiro, cajuzinho. Tem uma infinidade de coisa gostosa pra gente comer. Daqui a pouco a gente vai provar. Esse cercado aqui eu não conhecia. Não tinha da última vez que a gente esteve aqui. Isso aqui é novo. Vem cá, filha. Eu vim caminhar aqui agora com a princesa, né, minha filha? Tá muito suja essa ali. A areia tá dizendo que a areia tá suja, né? Tem uns negocinho aqui no chão. As raízes ela tá achando que é sujeira. Aqui parece que é um cercado criado, né? Uma espécie de viveiro de cactos. Olha lá que legal. Cheio de cactos, tá vendo? Tá na hora do pessoal ir embora agora, né? Deve ser umas quatro da tarde. Não sei quais são agora realmente. Você quer ir embora? Não, eu tenho que ficar aqui. É? Por que você quer ficar aqui? Eu tenho que ficar aqui na água. Na água? Você quer ficar brincando na água, né? Mas tá frio. Mas... Mais? Mais? Sim. Ah, então tá. Depois a gente vai embora, tá? Sim. Depois. O trem! Olha lá vem o trem, lá vem o trem. Quem disse que o trem não passava mais? Olha ele aí, ó. Opa! Tá por vir, Fê. Ah, fica... Assustado aqui, ó. E aí, ó. Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Oi, apai! Põe, põe, põe! Olha, põe, põe uma água escura! Olha lá, filha! A moto de água, olha lá! A moto da água! É o jet ski! Põe, vamos ver! Bom, aqui chegamos no final da praia. Lá no final, você vê que tem gente em cima daquela pedra, né? Tem uma vista bonita. Mas no outro vídeo a gente já mostrou isso, no vídeo anterior aí da praia. Praia Grande. E agora a gente vai voltar até onde está a Dona Raquel. Né, filha? A gente vai voltar onde está a Dona Raquel. Quem é a Raquel? A mamãe. Isso aí. E agora, comprei lá o cuscuz do Edson. É. Raquel não gosta, ela não vai querer provar, né amor? Não vai querer provar. Vai. O que? Quer o que? Ai meu Deus do céu. Deu pra ver o que você quer, né filha? Vai. Você quer? O que você quer? Quer mesmo? Cuscuz com ela. Ah, então tá bom. Bom, então tá aí. Tá aqui a família reunida. Raquel. Ela vai... Valeu o livrinho dela. Eu vou comer o meu cuscuz. E a Isabela vai fazer o que filha? Vai comer o cuscuz. Vai comer o cuscuz também. Então, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Tá? Um vídeo curtinho. Só pra matar a saudade de vocês. Não vai ter muita edição, muita coisa. Espero que vocês gostem. Deixa aí o like. Compartilha o nosso canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de passear, de viajar. E sei lá, esse monte de coisa que a gente fica falando no final do vídeo aí é... Sempre esqueça alguma coisa. Mas é isso aí. Deixa seu comentário também aí, tá? Se gostou, comenta. Se não gostou, finge que gostou e comenta também. Valeu. Abraço. Tchau, tchau filha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.